O Gabriel é mal, viado. Pega o Gabriel. Alex, eu vou passar pra essa galera, você pega no rabo, viado. Vai, 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 vai. Fala, galera. Beleza? Daniel aqui pra mais um vídeo. Hoje, pessoal, é o seguinte. Hoje eu vim aqui no sítio pra pescar, tá ligado, mano? Hoje nós vai ver quem vai pegar o maior peixe aqui da... Aqui é o que, viado? É o maior peixe da chácara. Pesqueiro. Tamo aí, tamo a turma toda aí. Você vai pegar o trem grande? Não, é sério, velho. Um peixe maior? Hoje tem até o pai do Gabriel. Eu vou descer, né? Eu vou descer. Vamos aí. Quem que é o mais piscador aí que você acha? Lógico. Você? Nossa, só o tamanho da barriga. Mais um, rapaz. Mas você tá bom pra pegar aí que vamos ver esse peixe, mano. Rapaz, que tá pegando mais peixe que lá na fazenda do Renato, velho. Olha, velho. Olha o tamanhozinho. Cadê o outro? Olha o Gabriel. O que que você pensa com aquele peixe ali, velho? Não, velho. Não vou mostrar, não? Deixa aqui. Vai perguntar, não, velho. Não, vai perguntar, não. Não vou mostrar, não. Mas chama. Bora, 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 né, filho? Vamos ver como vai pegar. Mas é isso aí, galera. Ó, tamo aqui pescando. E na hora que sai alguns peixes grandes aqui, alguns peixes maiores aí, eu mostro pra vocês aí, mano. Qual que é os peixes que a gente vai pegar. Por enquanto, o Jean tá pegando... Ó, pegou mais um, viado. Caraca, o Jean tá... Tem um peca com a mão, esse peixe compensa. Duvido. Pegar peixe grande, filho. Vamos pegar peixe bruto. Então, vamos lá. Eu fiquei sabendo que tem peixe aqui mais de 30 quilos, é verdade? Tem mais de 50 quilos, filho. Mais de 50 quilos? 50 quilos. Você tá deido. Vamos pegar pelo menos uns 30 quilos. Ah? Vamos deixar uns 50 quilos aqui, ó. É só se fosse a barriga eu tomaria a barriga. 50 quilos. É, não vou descer. O que que esse homem tá comendo com a barriga dele aumentando tanto assim? O que que você tá falando aqui? Vamos. Boa, então. Ficou que invés do meu pai. Ficou que invés do seu pai? Ah, não, Vodice. Ainda achava, não. Vai, chama, ó. Preparativo aí. Qual que é o segredo? Ficou que eu vou pegar mais peixe, Vodice? Qual que é o segredo? Cacãozão não, né? Só esse. Só esse. Não tem isca, não? Pra colocar, não? Não, não. Caraca, o Jean não catou mais um, mano. Oi, aqui sai peixe de verdade, hein, mano. Nossa, aqui é grande. Olha aí, Gabriel. Nossa, meu Deus. E aí, Alex. Pra acertar? É, galera. Olha isso aí. Tamo pescando aqui. Nossa, viado. Você não fez isso, não. Rapaz. O que que você fez aí, viado? Viado. Nossa. Titipou o caramelo aí, pessoal. Tem que ver caramelo. Você tá doido. Né? Não, é preto. Rapaz. É, eu tô... Rapaz. Mas vamos lá. É isso aí, pessoal. Eu já volto com vocês. Vem com mais peixe aí. Caraca, hein, Jean. Mais um, viado. Oi, que peixe é esse aqui, viado? É? Linda, hein, mano. Caraca. Quantos peixes que você já pegou, viado? Ah, desde o Jean aqui, deve pegar o que eu? Uns cinco, já, né? Uns cinco. Aqui é barrigu, não pegou nada. Quê? Você tá doido. Caramelo! Ô, caramelo. Você tá vendo a turma pegar o que você quer alimentar, né? Ô, meu Deus do céu. O que você quer, viado? Que bom, hein? Vamos ver, vamos ver. Ele não pegou nenhum. O Jean já pegou cinco. O Alex só tá pegando o vento. E o Vodessi só tá arrumando as coisas aí. Tá pegando nada, igual eu. Ó, que bom. Ó, chegou, chegou. Pegou? Escapou. Escapou, viado? Puxa pra ver. Não, escapou. Não deu pra mexer. É mesmo? Uhum. Então é só comer o AIS que tem e irra pra fora. É isso, eu tô mexendo. Vai mexer de novo lá. É o tamba? Eu quero pirarara, filho. Eu quero pescouro. Tamba é de qual tamanho? Ah, cara. Dá até uns... Ô, pai, tamba dá até consigo. Ah, eu acho que tem até os trinta, ó. É? Não quer tamba, não. Eu quero pirarara. Gouro! Ô, mais um peixe, viado. E o peixe falou. Aí, Jean. Ó, aí sim, hein, viado. Ó, tira aí, Jean, por enquanto. Viado, que deve ser coisa grande, hein? Você gosta de coisa grande, né, Gabriel? É sério, velho? É sério, velho? Não, mano. Ó, parou de puxar. Rapaz, o Jean é o cara que tá pegando mais peixe aqui, brincando. Ó, Larco. Nossa, viado. Oi? O que é isso, velho? Ah, não é lindo, tá bom. Valeu pra ela. Ó, o peixinho. Pegou o peixe. Tem muito peixe aqui, cara. Ah, mas aqui tem peixe. É fácil. O que ele voltou? O nosso tamba voltou junto, velho. Ô, viado, caralho. Ó, pegou um. Isso aí não dá nem pra tampar o buraco do dente, velho. Vai pro viado. Aê, ó. Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que você é porra? Será que tá vendo trem bruto aí, Jean? Caralho, viado. Será que é coisa grande? Eu acho que é tamba. Não, não é tamba. Não, nossa senhora. Falta, solta a linha. Falta, viado. Caralho. Chega aí, Gabriel. Nossa, mas que é boa, hein? Vai. Vai lá, Gabriel. Puxa aí, viado. Não, deixa o viado, Jean. Vai tirar. É, viado. Tá até vermelha. Vai, Jean. Vai, viado. Vai, Jean. Vai. Vai, Guia. Ajuda ele, viado. Vai tirar. Você vai cair dentro d'água, viado. Vai, Guia. Sai do que é o senhor, né, Guia? Você, né, Guia? Então vem pra cá, ó. Chega pra cá. Pega, Guia. Puxa, né, Guia? Não, Gabriel. Vai cair não, viado. Pega lá, Guia. É pira, velho. É pira. É grande? Olha lá, é pira. É pira? É pira? É pira, malau. Não, 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 não. Não, não, não. Caraca, puxou lá também. Ah, moleque. Coitado, olha. Vai, vai, viado. Ei, pegou na baria. Ahn? Não, não, vai. Não, não. Não, não, não. Deixa assim. Segura, Guia. Deixa levar, Guia. Deixa levar. Ai, menino. Caralho, viado. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Boa, Gia. Eu confio, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio. Vai, Guia. Eu tô maluco, Guia. Vai acabar ali, Guia. Vai zerar, Guia. Segura, segura. Trava, Guia. Trava o que é nós. Boa, menino. Tá doido. Vamos ver, vamos ver. Eu chuto 16 quilos. 16 quilos? Tá bom, Alec. Segura aqui a câmera que tá mais. Nossa, cara, eu acho que tá bem coisa nova. Não fecha. Caralho, Guia. Não tem nada de peça. Quanto quilos você acha? Olha lá, foi lá pro meio. Veja, vai dar trabalho, imagino. Trava, quantos quilos? Eu chuto uns dois. Segura aqui, segura aqui. Vai lá, vai lá. Tem outra lá, tem outra lá. Aqui, tá aqui. Vamos lá, Alex. Ô, Bandeirinho, você pegou nada, hein. Bandeirinho, você pega nem lambari, cara. Cadê o seu? Puxou? Puxou, mas... Parou, né, Tire? Parou? Não, tá puxando. Tá puxando? Vamos ir, velho. O Jean tá passando aperto lá. É, galera, aqui tem peixe, mano. Aqui. Minas Gerais é tudo de bom. Ô, o Jean tá vindo. Sabe o quê? Olha o tempo que ele tá vindo. Olha lá, olha o tempão. Vai, vai. Ô, o Jean. Olha o Jean. Primeira pirarada do Jean, hein. Olha lá, olha lá, olha lá, Jean. Chama, Viagra. Olha lá, olha lá que ela tá. Nossa, não vai dar pra câmera dele. Ela tá lá no meio, Viagra. Tá lá no meio? Lá no meio. Tá longe. Desça o braço, Jean. Desça o braço, Jean. Tem a dor. Aí, Alec. Oi! Rapaz! Não tem o tamba, não, pai. Não tem o tamba, não? Rapaz! Tá abri? Será que tá vindo gruta? Galera, eu tô pra lá e pra cá, mano. Só peixe grande. Vai, vamos ver o que vai sair. Vai, tem que andar de andar, Viagra. Vai? Vai. Ele é grande. Ele é grande? Cacete, mano. Jean, tá vindo. Vai, Jean. Faz força, Jean. Finge que você tá cagando, Jean. Não, não, não. A bosta tá entalada, Jean. Ih, não vai caber. Cabe aí? Não, vou ter que entrar nas águas. Duvido que você vai entrar. Vou ter que entrar. Você sabe, Gabriel? É lá onde catar? Cadê? É tamba. Leandro, que tamba, Viagra. Tamba não sobe, não. O que tamba? É 30 aqui de tamba. É pira? Pirou? É gruta? Vai, vai, vai. Olha que a vó, Viagra. Desça o braço. Tira a mão daqui. É, cuidado, Viagra. Cuidado, Viagra. Alô, Alex. Alô, Alex passando a perna? O que que é? Tá? O Alex tirou o filme dela. Deixa eu ver, Alex. Vou lá, vou lá, vou lá. Cadê a tamba? Vamos ver o tamanho. Arrebentou. Cortou a linha. Cortou a linha. Ei, ei. É aí. Não, a tamba corta mesmo. Olha aí, o que que nós faz com ele? Não, a tamba corta mesmo, tem jeito. Ei. Vamos lá. É, galera, deu ruim ali. Ele, infelizmente, o peixe escapou. Mas vamos ali pro Jean, que o trem é grande ali que tá vindo. Vai, Jean. Vai, Jean. Pensa com uma bosta que eu saio do grupo que tá entalando. Tá com vontade de cagar, sabe? É pira, Viagra. É pira. Rapaz. E tá longe. Isso também é mau, hein, Viagra. Tá deixando o menino passar perto aí, Viagra. Não, é a primeira dele. É a primeira? É o sonho dele. É sério? Não pode perder, velho. Rapaz. E que parece que aqui tá melhor que a quarentena breakstone aqui pra pegar peixe? Vai falar mal, Viagra. Eu quero que tá pesado. Tô zoando. Seus olhos. E aqui, ó. Põe a linha, ó. Ah, olha isso aqui. Subarão, velho. Oi, galera. Segura, você não tira a mão daqui, Viagra. Vai, vai, vai. Caraca, mano. Eu vou ficar até meio longe aqui. Vamos ver. Vai, Viagra. Vai, Viagra. Você é ruim, hein? Olha o tamanho da Napa do Alex. Olha o tamanho do Alex. Nossa! Galera, olha o tamanho. Caralho, Viagra. Vai dentro do braço. É o peixe da thumb, Viagra. Caraca, mano. 50, né? Senão já tinha arrebentado, né? Não arrebenta, não. A minha tá com 0,35. 0,35? É, mas aquele tem que brigar muito. Ah, não. Aquele tem que brigar demais, Viagra. Né? O Alex não deu muita azar não, né, Alex? Perdi um pamba de 120 quilos. O que é o peixe da Rook? O que é o peixe da Rook? O que é o peixe da Rook? Bora, bora, bora. Qual o peixe que vai sair? Qual o peixe que vai sair? A bia. Já viu o que foi? É o projeto misterioso. Né? É um peixe misterioso. Falei, o que que eu te falei? Tira dali e põe aqui. Mas você me agradece, viu? É? Mentira, mentira, bora. Não ganho de nada, não. Não ganho de nada, não. Põe pra lá, Jean. Porque eu não sei com que o Salim não arrebentou, cara. Arrebentou, não? Oi. Vai, força, meu filho. Força, meu filho. Força. Força, vai. As pernas dele estão até tordas, galera. As pernas dele estão até tordas. Muito obrigado. Para a Lívia. Vai lá, Gabriel. Vai lá, barrigu. Não põe a mão aí, não. Põe a mão aí. Ó, viado, aqui ele vai machucar. Fora o seu dedo, você vai vir. Não, fora que ele trava o bolinho. Você. Você vai estourar ali. Vai estourar o dedo dele, viado. Amei, não. Amei, não. Amei, não. Amei, vai pro hospital lá. Ajuda ele aí, Alex. Olha lá o trem levando de volta lá, viado. Gostou das minhas pernas? Essa perna fina de saracura aí, velho. Rapaz. Ah, é. Ah, Jean. Você aí tá com o bilhão imagina outra coisa? Não, Jean. Vai travar pra aqui. Você tá dando certo assim. Tá louco, velho. Ah, o Jean quer travar. Eu já falei pra ele. É um absurdo. Olha essa ideia do Jean. Vai, vai. Entra lá, Gabriel. Você quer brigar? Briga. Vai, filho. Vai. Vai, Jean. Vai, Jean. Vai, Jean. Vai, está chegando, Jean. Está chegando. Está chegando. Nossa, vai. Sim, mano. Puxa, puxa. Essa é a maior, será ou... Ô, Gabriel? Eu acho que vai dar uns 14. 14? Deixa eu vir de novo, vai. Força. Força. A thumb aqui, ó. Vai, vai descendo. Vai, vai. Não, só não queria pegar. É, ó. Vai, força. Cadê ele? Cadê ele? O Gabriel é mau, viado. Vai, Gabriel. Alex, eu vou passar o pavagano. Você pega no rabo, viado. Vai, vai, vai. Nossa! Olha o tamanho, viado. Nooooh! Caralho, viado. Olha o tamanho, viado. Corre, Carlos. Caralho, viado. Já estava solto dele. Olha o tamanho, mano. Caralho, viado. Puta merda. Tubarão, viado. Caralho, viado. Vai. Caralho, viado. Caralho, viado. Pai, pega o negócio que eu pesquiso. Olha, galera. Olha o tamanho do peixe, viado. Para aqui, Gabriel. Para aqui, Gabriel. Caralho, viado. É, Gil, hein. Você é o cara, viado. Caralho, viado. Olha o tamanho do peixe, mano. Tá, mano. Caralho, mano. Olha o tamanho do bruto, mano. Parece um tubarão, viado. Quanto quilo, quanto quilo? Quatorze. Quanto quilo? Quanto quilo? Caralho, viado. Olha o tamanho do peixe. Doze? Vamos ver. Quanto quilo que você fala, Daniel? Ó, dezoito quilos. Vamos ver. Hoje tem quatorze, hein. Dezoito. Vamos ver, bora. Quatorze? Quatorze e cinquenta. Quatorze e cinquenta. Quatorze e cinquenta. Vê, Gil. Show, hein. Eee, joga na água, joga na água. Joga na água, joga na água. Vai, vai, vai. Solta, solta a bruta. Vambora. Nossa. E foi, viado. Foi. Foi. Caraca, mano. Armoi, tipei. Quase trintão, hein. Quase trintão. Eu achei que ela ia voar o rabo, e ela ia pequena, vai armo dezoito. É, que viado. Olha o tamanho dele. Porque vocês devem dar um tojo, né. Vai. Caminho, deixa o desenho aqui. Vamos lá. Olha o tamanho do menino. Tá louco, viado. Caralho. Tubarão, mano. Tinha foto que você queria pôr, tipei. Aham. Que moço que tá louco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai dar mais de 20 quilos, hein. E ele tá arisco, hein. Dá, rapaz. 14 quilos. Nossa, que beleza. O bichão parece mundo humano. Rapaz. Qual a tarde que eu vou tirar foto com ele? Não. Não vou deixar ele. Aí, sim. Tira a foto. Aí sim, Valdeci. Tá representando, hein. Pegou um grandão? Valdeci pegou um grandão, hein. Cadê ele, Gabriel? Esse é o brabo? Traz, pai. Traz. Cuida. Vai lá, viado. Vem, pai. Deixa o braço. Vem, corre pra cá, ó. Poxa. Vai. Galera, eu acho que vai ser o maior, mano. Eu também. É o maior. Vai balão, seu, viado. E o carro lá em cima. Cadê? 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 Ah. Ah, eu acho que eu não vou, acho. Não vai, bobagem. Não vai, bobagem? Bobagem, eu. Bobagem não, velho. Caraca, mano. Sabe, eu vou ter e vamo lá. Ah, eu vou ter e vamo lá. Não vai pro lado. Eu vou ter e vamo lá. Eu vou ter e vamo lá. Eu vou ter e vamo lá. O Valdeci ali tá penando pra puxar o peixe. Que lado? Nossa, tá longe, hein? É, subiu, subiu. Olha lá, Gabriel, entrou dentro agora. Tá gelado? Tá. Olha ela aí, Zinha. Olha ela aí, ó. A panzinha. Aqui, ó. Olha ela aí, ó. Olha ela aí, a braba. Fica o quilo. A braba. Ó, Valdeci, você tá fazendo força, hein? Ó, Zinha, será que vai te balar, Viara? Vai logo, você tá logo. Vai lá, Gabriel. Vai lá, Gabriel. Pega lá, Viara. Vai nadando. Vai nadando. Não. Coloca. Ó, você não afunda não, Viara. Você não afunda não, que essa barriga boia, cara. Tá brincando? Nossa. Galera, o que vocês acham, mano? Quanto quilo que vai dar esse peixe aí? Deixa nos comentários. Vou metrolhador. Trator. Trator. Oi. Ó, olha aqui eles aí. Não sei pescar. Não. Não gosta de pescar, não, Viara. Não tem nem roda aqui. Não, não tem nem coisa. Deixa eu parar da rua aí. É aquela amarelona. Amarelona? É. Pira, Viara? É pira. É pira? Já subiu já. Você pira no rodou de verão? Pirarara. É, é isso que... Galera, olha o tamanho desse lago, tá ligado? Só em Minos tem umas coisas dessas, mano. Você tá doido. Minas Gerais, tudo de bom, né, Viara? E o ponto de queixo? E o ponto de queixo? E o ponto de queixo? Esse aqui tá muito aqui, ó. Olha o tamanho, ó. Olha isso. Tá louco, hein? Tá louco, Thiago. Vamos lá. Aí, velho. Vai, Valdeci. Força, Valdeci. Oi. A hora que ele for comemorar pra levantar o pé, como é que não ia fazer? Olha o tamanho da barriga dele. Só tem caminhoneiro aqui, ué? Olha, dá as tripas sempre, né, Viara? Olha, sugaram o Alex, Viara. Suca, né? Passa tudo. Aqui, Viara. Olha lá, Viara, também. Boa, Viara. Boa, Viara. Boa tripas, Viara. O trangoli um pouquinho diante e deu um pouquinho... Vai lá, ele. Nossa, cadê o peixe? Eu já usou, sim. Rapaz. Ih, não quer vir não, Viara. Ih, Valdeci. Ih, outro caindo ali. Vai, Valdeci. Eu vou descer pra pegar mais peixe que o Elton. Nossa, aí sim, Viara. Aí sim, hein, Viara. Nossa, aí sim. Tá representando, hein, Viara. Você tá representando, hein. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá achado. Passa a dor de futebol. É, eu sou o cara. E se fosse uma linha fina, que já tinha arrebentado? Eu tinha que ter um presente novo, né? Vai, barrigudo. Vai, barrigudo. Vai lá, galera. Vai catar, galera. Caraca. Mas na hora que eu pular, vai de novo. Vai, vai pro Rio. Vai, Valdeci. O Gabriel assustou o peixe? Assustou o peixe. A barriga chegou primeiro. Vai, Valdeci. Vai, vai lá pro Rio. Não, de novo. Ó, que esse peixe não cansa, não? O quadro, ela veio e pegou uma lá, ó. Ela fez isso quatro vezes. Ela veio e fez, olha que ela voltou na de quatro, a pala. Não arrebentou, não aguentou. Não aguentou. O grande tava lá, gente. Você tá maluco. Eu trouxe a quatro veinha na beirada e ela voltou pro meio. Voltou. Valdeci, agora só uma pergunta. Quantos que você acha que tem isso aí? Dezoito. Dezoito quilos? Eu acho que é dezoito mesmo. Dezoito? Dezoito. É, o maior que a outra? O maior. Caraca, meu irmão. Então vai ser um tubarão dos bravos. Você já manda a foto aí na previsão, hein? Eu vou mandar. Levar ela pra lá. Levar ela pra lá. Vou levar ela pra lá. Põe no ano. Vamos, só fazer o pix. Ah, moleque! Tô vendo ela, galera, ó. Olha lá. Rapaz! Tá doido, velho! A maior que a doida. Maior. Pegou. Nossa, olha lá. Brigamos. Segura, Gabriel. Olha o peixe dando a costa dele. Vai lá. Pera, dia. Golpe, miado. Vai, miado. Olha o peixe. Vai, miado. Segura, dia. Segura, dia. Vai, miado. Nossa, o tamanho, miado. Vai, ajuda aqui, miado. De que jeito? Eu tô filmando. Caralho, ó. Vai lá, Alex. Vai lá, Alex. É! Olha, viado. Tamanho, viado. Caralho, mano. Caralho, velho. Caralho, galera. Olha o tamanho, viado. Mais de 20, né? Oi, pessoal. Pera aqui. Acha o passagem. Caralho, olha o tamanho do peixe, mano. Caralho, você é grandão, hein, moleque. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha o tamanho, mano. Olha o tamanho, mano. Caralho, olha o tamanho. Caralho, vamos levar pra cá. Caralho, pega aí. Pega aí, pega aí. Eita, porra, velho. 30 quilos. 30 quilos? 30 quilos. Vamos ver aí, galera, quantos quilos que vai desse peixe. Caralho, mano. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Quanto quilos que vai desse peixe, velho? 30 quilos? 30 quilos. 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 Você é um lugar muito de você. Você é um lugar muito de você. Você é um lugar muito de você. E a gente vai ter um lugar muito de você. E aí eu acho que você tem que ser um lugar muito de você. Tchau. Tchau.